Neste vídeo impactante, você vai testemunhar a incrível história de um homem que, após um grave acidente de moto, começa a pregar como se Deus estivesse falando através dele. Prepare-se para explorar experiências sobrenaturais, desde visões do anjo ceifador até encontros com uma mulher que afirma ser o próprio demônio. O que você acha que realmente aconteceu? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para desvendar juntos esses mistérios fascinantes. Acidente de moto, milagre ou coincidência? Neste primeiro vídeo, este homem sofreu um terrível acidente de moto e, em vez de sentir dor, ele começa a pregar como se Deus estivesse falando através dele. Esse vídeo é realmente impressionante. Se prepare, ó igreja! Se prepare, porque a minha volta está próxima. E eu digo para vocês, não brinquem com a minha palavra. Esse acidente aconteceu para mostrar para vocês. E o meu filho amado estava afastado da minha igreja. E agora eu estou aqui para mostrar que eu sou Deus. Se prepare, ó igreja, porque a minha vida está por nós. Por favor, você já levou o seu louco? Onde você dá? Onde você dá? Podemos notar que, ao final de suas palavras, ele começa a falar mais devagar. E as pessoas que estão o socorrendo pedem para ele manter os olhos abertos até a ambulância chegar. Deixe sua opinião nos comentários. Como isso é lucido, você já viu algo parecido? Anjo Ceifador, visão sobrenatural antes da partida? Nesse próximo vídeo, muitos dizem que ele teve a visão do Anjo Ceifador vindo em sua direção. Como em diversos outros vídeos aqui no canal, quem vê esse anjo faz os mesmos movimentos. Gira e depois cai no chão. Se ele partiu desta existência, não sabemos. Mas, com certeza, ele viu algo vindo em sua direção. Convulsões após visão sobrenatural. Nesse outro vídeo, temos uma gravação muito semelhante. Mas, desta vez, parece que o homem está sentindo algum mal-estar. Ele coloca algo que segurava em cima da mesa e chuta o celular para debaixo dela. Mas, o mais estranho acontece quando ele olha para cima e vê algo que o faz cair tendo convulsões. O que será que ele viu? O que será que ele viu? Antes de continuar, quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo deste canal. Também quero convidá-lo a me dar um like. É de graça e me ajuda a criar novo conteúdo. A mulher que acredita ser o demônio. Essa mulher estava correndo atrás das pessoas que passavam pela estrada e diziam que ela estava causando medo ao afirmar ser o próprio demônio. Nesse primeiro vídeo, ela passa correndo atrás de um carro. No segundo vídeo, um homem a encontra e a confronta cara a cara. Veja o vídeo. A mesma fera que vocês viram, eu estou indo de frente com ele aqui. Se é verdade, eu não sei. Mas, com certeza, absolutamente, é o que eu estou pensando, viu? Estou de frente, indo para a próxima. A mesma bagagem, a mesma xinerara e a mesma situação. Mostra uma diferençazinha. Agora, o saco é o mesmo. O pacote é o mesmo. A vida é o mesmo. A senhora anda demais, viu? A senhora andou em Léa, em Piauú, Barra do Rocha, que hoje está por aqui. Se for essa que o povo fala, que é o cão vivo, está presentemente descendo aqui. Peguei de frente, agora estou indo de costas. Se não gosta que falasse de Deus, né? Então não é o diabo. O diabo tinha subido da minha frente. Diz que ela está correndo atrás de gente, meio com o pau aqui, batendo em gente. Agredindo as pessoas. Eu mesmo digo, minha arma é o nosso Senhor Jesus Cristo. Falar em Deus, começa a se agitar, hein? Que diabo é arrependido em nome de Jesus, hein? Se Deus é por favor de nós, o que será contra nós? A gente está sabe lá de cá que aqui tem um carro parado? Que aqui é minha defesa, um carro desse aqui é minha defesa. E você vai vendo, está xingando, está batendo em gente, agredindo. Correndo atrás de criança. Dá para você ver aí. Olha, começa a se agitar. Falar em Deus, se agir. Falar em Deus, parece que tem um cabelo também, hein? Vou ver se vai pedir água aqui, sabe por quê? Porque aqui tem muita gente e deu risada. É uma coisa linda. É, a gente está diferente. Rapaz, eu acho que é mesmo. Eu pedi o Guaraná também aqui, viu? Pode tomar Guaranazinho. E o trem está aqui na nossa frente. Se for batizado, nós tiramos a batismo dele na estante. E se não for, nós vamos batizar, né? Com água de sal grosso. Ixi, tu viu? Nossa Senhora. Ei, mamãe do céu. Se essa dizer que é o diabo vivo, nunca vi dessa qualidade. Jesus Cristo me protege, me defenda. Já nesta outra gravação, um homem aparentemente cristão fala sobre Deus perto dela. E ela tem essa reação. Mas Deus te ama. Eu odeio o diabo, eu odeio. Isso é, com meus filhos. É o diabo inteiro. Sai, sai, não. Me defenda. Sai, não. Sai, desculpa. Sai, desculpa. Sai, desculpa. Sai, desculpa. Visão do anjo ceifador antes do acidente. Essa câmera instalada no carro grava o momento exato em que o motorista vê o anjo, nos seus últimos momentos de vida. Ao avistar o anjo ceifador na beira da estrada, ele perde o controle do veículo e cai no penhasco. O que você acha dessa filmagem? Era realmente o anjo ceifador? Se é real ou uma farsa, você decide. Aparições misteriosas, anjo ceifador ou algo mais? Em vários locais dos Estados Unidos, essa figura estranha foi vista, vestindo um capuz preto e aparentemente observando as pessoas. Em diversos noticiários de TV, foi dito que poderia ser o anjo ceifador, mas suas aparições ainda permanecem sem explicação. FUMAÇA NEGRA SURGE DURANTE ORAÇÃO PODEROSA Neste vídeo, dois irmãos realizam uma poderosa oração durante a quebra de um trabalho de macumba, mas algo inesperado acontece. Uma fumaça preta surge atrás de um deles e desaparece rapidamente. Com certeza, alguma entidade que estava ali não estava gostando da oração. Mais um trabalho de satanás desfeito para a glória de Deus Pai, glória de Deus Filho e glória de Deus Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Legenda Adriana Zanotto